Não pode contar a sua história de hoje A gente tem um convidado Aí do Rio de Janeiro também Mas o livro dele provavelmente Já está em todo o Brasil Jornalista, memorialista E escritor 19 livros publicados Nosso amigo André Mansur André Luiz Mansur Meu xará ainda Muito bem, muito bem André Cara, muito obrigado por você ter participado Vim participar com a gente dessa loucura Mais uma loucura Você já me conhece há um tempo A gente tem um amigo comum que é o Silvio Alves Que eu devo a ele muita coisa Ele é meu amigo assim, cara Gosto muito do Silvio Alves E assim que eu falei, vou convidar o André Ele fala, pô, faça isso Faça isso Fiquei um grande amigo, de muitos anos É verdade Bem-vindo Obrigado, obrigado pelo convite Meu irmão se chama Luiz Meu irmão mora em Portugal Você se chama Luiz Carlos É jornalista também Ah, é? É Pô, que legal, cara Então ele Mora mais lá em Portugal, ele? Mora em Cascais Poxa, bacana Pô, legal Muito bom, muito bom Muito bom Olha Bem, aqui a gente Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Tem a... Lembra? A gente é novo A gente... Nós somos novos Eu sou da nossa idade É tranquilo Mas você deve ter ouvido Falar daqueles arquivos antigos Que fazem aquele barulho Sabe aqueles viaços antigos? Aquele vintage Então a gente volta Aqui, ó Puxa aqui no arquivo Puxa lá, Denise Você nasceu no Rio mesmo, André? Sim, eu nasci no centro do Rio de Janeiro No hospital Antigo hospital do IAZEG Que era Instituto de Assistência Aos Servidores do Estado da Guanabara Depois virou IAZERG Meu pai era motorista Concursado do governo do Estado Aí eu nasci lá Vem Henrique Valadares Um prédio até que não existe mais Que no governo do Sérgio Cabral Demoliram pra fazer uma extensão Do Instituto Nacional do Câncer Que nunca foi feita E tá lá o terreno lá do livre Mas eu só nasci lá Eu nasci lá e fui levado Pra Marechal Hermes Que é o bairro realmente Onde eu morei Aqui no subúrbio do Rio Morei até os 21 anos E só depois que eu vim pra Campo Grande Marechal Hermes Pô, Marechal Hermes tem a Escola Técnica Mawá Ainda funciona lá? Sim, funciona É uma FITEC hoje, né Que é do governo do Estado Funciona muito bem Inclusive eu tenho um livro Sobre Marechal Hermes Eu falo muito do Mawá Porque o Mawá Sempre foi uma referência De ensino técnico E continua lá Fim e forte lá Eu estive lá recentemente Falando com o professor lá Tá muito bem cuidado lá Pô, legal Tem as batatas de Marechal também É, as batatas O meu livro Aquele comida aqui é famoso, né, cara? Que o cara ficou famoso pra caramba lá Porque realmente aquilo ali É uma estupidez, né Você Batatas de 10 reais Já é uma estupidez Os outros, então Você na fila já vai comendo batata Que ele já deixa ali Mas assim Quando eu escrevi o livro Não tinha batata ainda Famosa, né Mas tinha o cachorro quente O cachorro quente de Marechal Foi o primeiro cachorro quente Assim, incrementado, né? Até o Arthur da Tabla Fez uma crônica No Jornal Di Uma vez Que eu cito no livro Eu lembro que eu já cheguei a parar Lá no cachorro quente A batata Vou ser sincero A batata eu nunca provei, não Mas agora tu foi lembrando Do cachorro quente, é Porque eu ia muito numa É muito no viaduto do Meias Ali embaixo Tinha uma Um É Rapaz Soul, né? O pessoal fazia as danças Ali embaixo do viaduto Hoje é Madureira que tem Madureira que tem também O Charme, né? O bairro do Charme Que tinha no disco voador Em Marechal Hermes Bairro e Charme Bairro e Charme Isso Mas eu lembro que era Embaixo do viaduto de Deuméia, não é isso? Não, é Madureira É Madureira O viaduto negrão de Lima Até hoje tem Até hoje tem lá o Charme É referência, né? Já fui lá Já fui lá É porque você sabe que eu trabalhei com jornal Agenda de Estudantes Sala da Mix Coé Boa Vivia nesses eventos aí, né? Sim Então quer dizer que você aí viveu praticamente tua infância toda ali, Madureira Sim, infância e adolescência E até hoje eu vou lá Porque como eu fiz o livro De vez em quando eu vou lá pra algum evento Estão fazendo roteiros históricos lá É um bairro pelo qual eu tenho muito carinho Um bairro onde eu fui A nossa família toda era de lá Ou de bairros próximos Então eu tenho muita saudade desse período aí Um bairro E é um bairro que não mudou muito É um bairro que tem muitos imóveis tombados Então é um bairro que tem ainda uma característica, né? A geometria dele A geografia dele É muito ainda Igual da minha época praticamente Porque não pode ter prédios muito altos lá Por causa do Campo dos Afonsos Então E as pessoas que moram lá há mais tempo Estão lá ainda, né? Então É um bairro que eu tenho Pelo qual eu tenho um carinho muito grande É, faz tempo que eu não vou lá, né? Faz tempo que eu não vou lá É, mas não Não tem perfil mesmo de ficar mudando muito por ali, né? Até porque ali Perto ali também Não é o Campo dos Afonsos que fica ali A área militar fica ali perto, né? Aí não pode ter prédios altos, né? Muito altos, né? Então Lá tem muitos sobrados ainda Da época da fundação do bairro O bairro foi fundado em 1913 Foi um bairro planejado para trabalhadores Era a Vila Proletária de Marechal Hermes Uma curiosidade também É que tem dois bens tombados lá Projetados pela Afonso Eduardo Reide Que foi o arquiteto que projetou o Museu de Arte Moderna Ele projetou o Teatro Armando Gonzaga E o Colégio José Ascioli Em Marechal Hermes Então tem um patrimônio arquitetônico Que é muito importante Muitos imóveis em arde de cor A estação de trem Que inclusive está numa situação de degradação Mas é considerada a estação de trem Mais bonita da rede ferroviária Caramba, poxa É Difícil você manter isso tudo, né, André? A história Dependendo de pessoas como você A história vai estar aí, né? A história vai estar aí, né? Mas aí Esses monumentos Essa parte física É um pouco mais complexa, né? Sim A estação de trem Inclusive Eu participei de uma reportagem Aqui na Rede Globo Da RJTV Que a população de lá Foi ao Ministério Público O Ministério Público Já intimou Já supervia Prefeitura Governo do Estado Para começarem obras De restauração Na estação ferroviária Tem até uma árvore Nascendo no teto dela E ali poderia ser Um centro de memória Dentro da estação de trem Porque a história de Marechal É muito rica Como eu falei Foi o primeiro bairro do Brasil Planejado apenas Para trabalhadores Era um projeto De habitação social Que se desse certo Deu certo Mas não teve continuidade Eram casas confortáveis Ruas largas e arborizadas Com muitos serviços públicos Equipamentos culturais Quer dizer Era um projeto Que ali no início do século XX Se fosse desenvolvido Você não teria Esses problemas de habitação Que a gente tem hoje Aqui a gente aprende Conhece E evolui junto Curta Comente Compartilhe Inscreva-se Não custa nada Vamos ao cap esse ano Vamos ao capar Após Vamos ao capar Vamos ao capar Vamos ao capar E assim No maravilhoso É preciso No maravilhoso